A rainha Elizabeth II sempre foi conhecida por viver uma vida robusta e ativa mesmo aos 95 anos de idade. Uma das coisas que ela sempre gostou foi dirigir, embora o protocolo dite que sua majestade deve ser levada com o motorista aonde quer que ela vá. Em setembro de 2016 a rainha foi fotografada dirigindo um Range Rover verde com a mãe de Kate, Carole Middleton, no banco de passageiro. As duas estavam fazendo um tour pela cidade. Seu amor por carros vem desde a Segunda Guerra Mundial. Ela era membro do serviço auxiliar feminino e trabalhou como mecânica. Ela era, provavelmente, o único membro da família real que sabia trocar um pneu. Durante seu tempo com os militares, ela aprendeu a dirigir e consertar motores de caminhões e ambulâncias. A garagem real tem uma frota de carros de luxo que foram usados pela rainha Elizabeth II, pois ela é a monarca mais antiga com mais de 70 anos no trono. Sua coleção de carros é superior a 10 milhões de libras, o que equivale a cerca de 59 milhões de reais. Aqui estão alguns dos clássicos raros de propriedade da rainha Elizabeth II. Vamos conhecer agora os carros mais raros da coleção da rainha Elizabeth II? Fique por aí e já se inscreve no canal! O CITROÊN SM ÓPERA 1972 O CITROÊN SM ÓPERA foi nomeado o Motor Trend Car of the Year em 1972 nos Estados Unidos e ficou em terceiro lugar no concurso European Car of the Year. Olhando de frente, seria confundido com um veículo de três rodas, mesmo que não seja um. Todos os modelos de carros Citroën tinham suspensão hidropneumática e esse não foi exceção. O carro era incomum para sair da França, já que a indústria automobilística não havia se recuperado após a Segunda Guerra Mundial. Os jornalistas e o público duvidavam das métricas de desempenho do veículo, por que não tinham visto nada parecido antes, no mercado francês. O carro estava em produção até 1975 e conseguia atingir uma velocidade máxima de 220 km por hora e 0 a 100 em 8,5 segundos. O seu valor estimado é de 45 mil dólares. O 1965 Mercedes-Benz 600 Pullman Landalé. Esse era um veículo de luxo de alto nível, projetado pela Mercedes e usado por funcionários do governo de alto escalão, como por exemplo a Rainha, o governo alemão e até mesmo pelo Papa. Houve um total de apenas 2.677 unidades produzidas entre 1965 e 1981, quando a produção foi interrompida. O Benz 600 também foi a base da série Maybach 5762, que não decolou e teve seu fim em 2012. Havia dois modelos disponíveis para o Mercedes-Benz 600 de 1965. Havia o sedã de quatro portas, com distância entre eixos mais curta, e havia o outro, com distância entre eixos mais longa, que era uma limusine de seis portas. A Rainha Elizabeth II é proprietária dessa variante e possui uma capota conversível. Dizem que Jeremy Clarkson, apresentador do The Grand Tour, possui uma dessas joias raras. O seu valor é avaliado hoje em 400 mil dólares. O 1953 Humber Super Snipe. A Rainha Elizabeth II sempre teve uma quedinha por carros britânicos. O Humber Super Snipe foi produzido pela British Company Humber Limited entre 1938 e 1967. A primeira variante a ser lançada foi o Humber Super Snipe, pré-guerra, que tinha uma velocidade máxima de 120 km por hora, um feito que poucos carros podiam alcançar naquela época. O carro tinha como alvo a classe média alta e funcionários do governo. Foi o modelo de 1953 que chamou a atenção da Rainha Elizabeth II. Não era muito caro, mas ainda tinha todo o luxo de uma rainha. O carro teve uma potência máxima de 100 cavalos ao longo de sua existência. A empresa acabou sendo comprada pela Chrysler, tendo produzido alguns dos melhores carros dos anos 40 e 50. O valor estimado dele é de 15 mil dólares. O 1948 Daimler DE. O Daimler DE foi o maior e mais caro carro entre 1940 e 50. É compreensível porque a Rainha optou pelo DE36 All Weather Tourer, que era uma fera por si só. O DE36 foi o último veículo DE a ser oferecido pela Daimler e veio em três opções, o cupê de queda, a limusine e o estilo de carroceria sedã. A popularidade do Daimler DE não se limitou apenas à realeza britânica. O carro foi vendido para a Arábia Saudita, Afeganistão, Etiópia, Tailândia, Mônaco e para a realeza da Holanda. As rodas traseiras do Daimler DE eram alimentadas por um sistema de acionamento hot cheese com engrenagens e poids. Essa era uma nova tecnologia que não era usada em veículos naquela época e era vista como uma engenharia revolucionária. Esse carro é avaliado em 43 mil dólares. 1961 Rolls Royce Phantom 5 Esse é um dos veículos mais bonitos da coleção de carros da Rainha Elizabeth II. O carro é um colecionável, pois foram confeccionados apenas 516 unidades e a maioria delas foi comprada por famílias reais e governos de todo o mundo. O carro foi produzido entre 1959 e 1968 e foi um veículo de sucesso em termos de receita que trouxe para a empresa. Tinha uma transmissão automática de 4 velocidades com motor V9 de dois carburadores. Além da Rainha, o outro proprietário notável era o cantor John Lennon, do famoso grupo musical Os Beatles. Disse que John Lennon encomendou a pintura para ele mesmo e o carro foi entregue da fábrica na cor preta. O carro foi retirado da frota oficial da Rainha em 2002. O valor estimado é de 70 mil dólares. O 1950 Lincoln Cosmopolitan Limousine O Lincoln Cosmopolitan é um dos poucos carros americanos de propriedade da Rainha Elizabeth II. Esse carro foi produzido entre 1949 e 1954 em Michigan, nos Estados Unidos. O carro presidencial de 1950 surgiu quando o então presidente dos Estados Unidos, Truman, teve um problema com a General Motors. A empresa se recusou a encomendar carros presidenciais e Truman recorreu a Lincoln para uma solução. Por sorte, a empresa já estava produzindo limousines de luxo de alta qualidade em nome da Cosmopolitan. A Casa Branca encomendou 10 limousines Cosmopolitan para serem usadas como veículos oficiais do estado. Os carros foram modificados para acomodar espaço extra para o chapéu. Ainda permanece um mistério como a Rainha Elizabeth II conseguiu uma das limousines Cosmopolitan presidenciais da Lincoln. O valor é estimado em 100 mil dólares. O 1966 Aston Martin DB6 O Aston Martin DB6 também foi conduzido pelo príncipe de Gales nos anos 60. Não havia como alguém comprar esse carro para ser conduzido por aí. A Rainha Elizabeth II deve tê-lo adquirido para sua condução pessoal. O carro foi produzido de setembro de 65 a 71. De todos os modelos Aston Martin produzidos até hoje, o DB6 é o mais antigo. Foram produzidas 1.788 unidades. Esse carro foi o sucessor do novo DB5, que também era um carro incrível. Tinha um design aerodinâmico mais atraente. O novo DB6 veio em conversível volante de 4 lugares ou cupê de duas portas. Ele tinha um motor de 3.995 cilindradas, que produzia 282 cavalos a 5.500 RPM. Esses números foram surpreendentes para um veículo lançado em 1966. Esse carro é avaliado em aproximadamente 200 mil dólares. O 2016 Bentley B-Tyga. O Bentley B-Tyga é um carro raro destinado a poucos países selecionados no mundo. Por poucos selecionados, quero dizer os menos de 1% que controlam a economia mundial, como a rainha estava na elite. É por isso que o primeiro Bentley B-Tyga 2016 a ser produzido foi entregue a ela. Seu B-Tyga foi personalizado para a realeza. E esse modelo é atualmente o SUV mais rápido do mundo. Tem uma velocidade máxima de 304 km por hora, com um motor V12 sob o capô, que produz 600 cavalos de potência. O que o diferencia de outros SUVs do mercado é o luxuoso detalhamento interior e se assemelha muito a uma sala de estar extremamente aconchegante. Para adquirir um um modelo como esse, é necessário desembolsar o valor estimado em 200 mil dólares. O 1970 Daimler Van den Plaas. O Daimler Van den Plaas é outro nome para a série Jaguar XJ. Em sua garagem a rainha possuía três deles, que ela encomendou para serem fabricados com características especiais. Havia um um total de 351 unidades a serem produzidas. Esse carro tinha um motor V12 de 5,3 litros e tinha uma velocidade máxima de 220 km por hora. O Daimler Van den afirmou que era o veículo de quatro lugares mais rápido da época. Atualmente é difícil ver esse carro em um leilão, mas o modelo chegou a ser vendido por 20 mil dólares. Qual dos carros que mostramos no vídeo de hoje você achou o mais incrível de todos? Conta pra gente nos comentários.